Relativamente ao heterónimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, importa-se orientar dois aspectos fundamentais. A questão do seu sensacionismo, um sensacionismo subjetivo e um sensacionismo objetivo e a consideração poliédrica de Álvaro de Campos. E sobre isso já irei desenvolver um pouco mais. No que diz respeito ao primeiro aspecto, a questão do sensacionismo. O sensacionismo deste heterónimo é um sensacionismo ao mesmo tempo subjetivo e objetivo. Ou seja, nós poderemos encarar o sensacionismo subjetivo de Álvaro de Campos, como um sensacionismo que privilegia essencialmente o sujeito e um sensacionismo objetivo, que reenvia para uma consciência da sensação. Em 1917, presumivelmente em 1917, Fernando Pessoa diz o seguinte, Caeiro tem uma disciplina. As coisas devem ser sentidas tais como são. Ricardo Reis tem outra disciplina diferente. As coisas devem ser sentidas não só como são, mas também de modo a integrarem-se num certo ideal de medida e rega clássicas. Em Álvaro de Campos, as coisas devem ser simplesmente sentidas. Ou seja, a pessoa considera que, para Caeiro, a sensação das coisas devem ser encaradas como elas são. Ou seja, o que interessa é o objeto, não o sujeito. Para Reis, para Ricardo Reis, ou melhor, Ricardo Reis, segundo a perspectiva do seu criador, de Fernando Pessoa, equilibra um objetivismo com o subjetivismo. E Campos, o que interessa fundamentalmente para Campos, nesta referência que Pessoa faz aos seus heterónimos, o que interessa é o sujeito e não o objeto, ao contrário, portanto, de Alberto Queiro. E depois continua a dizer, a propósito de Campos, Para Campos, a sensação é tudo, sim, mas não necessariamente a sensação das coisas como são, antes das coisas conforme sentidas, de modo que Campos vê a sensação subjetivamente. Isto é, a sensação, para Álvaro de Campos, é a base de conhecimento. Aquele sentido todo, de todas as maneiras, é, no fundo, a fórmula-chave da poética de Álvaro de Campos. Aquela intensidade ilimitada, aquela ânsia de absoluto, com a consequente fragmentação do sujeito. Relativamente ao sensacionismo objetivo, Campos pratica instruções programáticas do sensacionismo. Num texto de, provavelmente, 1916, Pessoa diz o seguinte, Depois de uma sensação ser concebida como tal, essa sensação passa a ser concebida como intelectualizada, o que dá o poder de ela ser expressa. Temos, pois, primeiro, a sensação puramente tal, dois, a consciência da sensação, que dá a essa sensação um valor e, portanto, um cunho estético, Três, a consciência dessa consciência da sensação. Há, portanto, em Campos, a presença de, ou melhor dizendo, a sensação em Álvaro de Campos aparece duplamente consciencializada, o que permite imprimir uma maior, também, uma maior objetividade a esta questão. O mais importante, no entanto, relativamente a Álvaro de Campos, é aquilo que diz respeito ao facto, ou à circunstância, de ele poder ser encarado como um poeta poliédrico. Aliás, um poeta com diversas facetas. E não, isto é importante, e não um poeta que tem, passa por diversas fases. Não. E vão perceber porquê. Poeta poliédrico. Porquê? É um poeta, primeiro, o que é que se entende por ser, enfim, quando nós dizemos que Álvaro de Campos é um poeta poliédrico, é um poeta que apresenta uma faceta decadente, apresenta uma faceta sensacionista, triunfalista, e apresenta uma faceta desencantada. Agora, a faceta decadente é bem visível no opiário, que, lembro, foi um texto que foi publicado em Orfeu, na revista Orfeu 1, no número 1 da revista Orfeu, em março de 1914. E agora, reparem, foi um texto escrito depois da Ode Triunfal. Este texto, o opiário, é um texto que pré-anuncia o fracasso do sensacionismo, o seu desejo de calma e não da confusão sensacionista. É um texto escrito, supostamente, durante uma viagem que o Álvaro de Campos fez ao Oriente. É um texto marcado por um evidente desencanto, por uma ideia de cansaço, por uma desilusão também com o Oriente. Um texto onde o sujeito poético procura algus, a sua pátria. E tudo neste texto, tudo neste opiário, tudo conduz ao tédio, ao absurdo. A faceta sensacionista de Álvaro de Campos, a faceta triunfalista e sensacionista, aparece de forma muito evidente em dois textos conhecidos. São textos centrais na produção poética de Álvaro de Campos. A Ode Triunfal, de junho de 1914, e a Ode Marítima, de 1915. São textos que representam signos, são textos poéticos que representam signos da modernidade. transportes, os transportes, as proezas técnicas, as máquinas, as fábricas. E nesse texto, aliás, os dois textos são percorridos por uma constante hipertrofia das sensações. mas são marcas que todas essas marcas, todos esses signos de modernidade, marcam excessivamente o sujeito. A Ode Triunfal, que foi publicada no número 1 da revista Orfeu, é um texto poético, é uma Ode, que transporta consigo um conjunto diverso de signos de modernidade considerados, então, menos poéticos. E é um texto que aponta também para o excesso que esses signos provocam no sujeito. A palavra triunfal, ou reenvia para uma ideia de hiperbolização. De facto, nota-se nesta Ode Triunfal uma rotura com a lírica tradicional portuguesa. Seja pela irregularidade no número de versos, seja pelos desvios sintáticos, fera para a beleza disto, frutos de ferro e útil da árvore, fábrica cosmopolita, enfim. Palavras consideradas, até aí consideradas, menos dignas do reduto poético. Máquinas, motores, cartazes, fábricas, êmbolos, correias de transmissão, guindastes, armamento, entusiasmo, enfim. À primeira vista, este texto, Ode Triunfal, remete-nos para uma noção de, de facto, de triunfalismo, de entusiasmo. O sujeito é como que o cantor da civilização moderna, da civilização comercial, da civilização industrial. e a fábrica é o motivo inspirador. No entanto, logo no início, dolorosa luz, logo no início, a noção de alguma dor. O sujeito poético procura transmitir esta, ou pelo menos, avisa de alguma forma o leitor para a dor que o excesso, que o triunfalismo poderá, a que o triunfalismo poderá conduzir. temos um poeta, um sujeito poético transportado para o meio de um ruído de uma fábrica e, ao latinamente, pouco a pouco, o movimento avassalador e vertiginoso vai, vai assumindo o protagonismo. Nesse movimento, o sujeito poético é como que arrebatado pelos movimentos das máquinas. Ah, poder exprimir-me como o motor se exprime, ser completo como uma máquina, a comparação metafórica, ponto de partida. Depois, a acumulação das coisas, a multiplicidade das sensações. O sujeito ama de todas as maneiras e ama os signos da civilização moderna, com os ouvidos, com os olhos, com o olfato, com o tacto. Verificamos, neste texto, um andamento, encontramos, neste texto, um andamento delirante. A renúncia, por exemplo, das frases inteiras remete para isso. A realidade, essa realidade moderna, essa realidade que representa, de facto, um contexto civilizacional do início do século XX, essa realidade plena, grávida, de signos que reviam para um desenvolvimento tecnológico, etc., essa realidade penetra o sujeito. E as onomatopeias, as diversas exclamações, as metáforas, as comparações, as acumulações reiterativas, as imagens, enfim, todo esse manancial de recursos técnico-literários, reenvia para esta invasão do sujeito poético por essa realidade em particular. Uma invasão excessiva, o sentido tudo de todas as maneiras. Esta noção anti-aristotélica, esta noção que subverte, aliás, esta ideia que subverte um pouco a noção de equilíbrio interior. Mas o sujeito tem consciência do excesso. O sujeito tem consciência da dissolução, da sua própria dissolução, rugindo, rangendo, siceando, estrogindo, ferreando, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime. Depois, também, a identificação sádica, de certa forma, sádica, com os acontecimentos da civilização moderna. Naufrágios, deliciosos dos grandes transatlânticos, a personificação das máquinas e há Platão e Virgílio dentro das máquinas, o excesso das sensações, ele adota o ritmo das máquinas, adota harmonia, recorre à harmonia imitativa que cola, de certa forma, à desumanização do sujeito. Ou rodas, ou engrenagens, eterno. No fundo, ele adota a linguagem das máquinas. E estes maquinismos, estas máquinas, estes signos de modernidade, tendem e ameaçam, ameaçam a oprimir o sujeito. Eu podia morrer triturado por um motor com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios. Esta noção de excesso, de identificação do sujeito com as máquinas, a poder exprimir-me como um motor se exprime. Ser completo como uma máquina. Ou seja, temos um eu-sujeito poético triunfalista, eufórico, mas, ao mesmo tempo, esta noção de triunfalismo, de euforia, reenvia de imediato para uma outra noção que lhe é que lhe é, enfim, completamente diferente, a noção de crise do sujeito. A noção de dissolução do sujeito, de animalização do sujeito. Porque o sujeito, de facto, o sujeito poético, canta o excesso, mas, o sujeito poético perde a sua própria identidade porque se identifica e porque encarna essa máquina, esses signos de modernidade. modernidade. E, por último, no seu desejo excessivo de encarnar todo esses signos de modernidade, o seu desejo de triunfalismo, o seu desejo do sujeito poético, de triunfalismo, de cantar com alegria, com excesso, essa realidade, tudo isso vai resultar, curiosamente, ou não, no último verso. Tudo isso vai conduzir ao último verso. O fracasso por parte do sujeito em alcançar essa totalidade, essa realidade completa a não ser eu toda a gente e toda a parte. esta obra triunfal é um texto ao mesmo tempo futurista e também transcendendo alguns dos princípios programáticos da estética futurista e é um texto também sensacionista. O que é que eu quero dizer com isto? É um texto futurista por tudo aquilo que ele representa. O cantar excessivamente a máquina, o cantar triunfal, a noção de triunfalismo, a relação com uma realidade, com uma civilização tecnológica e com uma realidade tecnologicamente diferente do século XIX, naturalmente. Bom, mas o facto de ele, de este texto reenviar para essa estética futurista, o facto não o impede de também, enfim, de ultrapassar, de transcender essa própria estética, alguns dos princípios programáticos emanados por Marinetti, pelo italiano Marinetti. A começar pela noção de fusão do tempo, fusão do tempo englobante. ele canta o presente, canta o passado, canta o futuro e diz porque o tempo, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. A evocação nostálgica da infância e o mistério do mundo é do tamanho disto. Limpa o suor com o braço, trabalhador descontente. a luz do sol abafa o silêncio das esferas e a vemos todos de morrer. Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo, pinheirais onde a minha infância era outra coisa do que eu sou hoje. ó de triunfal sensacionista também pelo facto de, ou sobretudo pelo facto de ser um texto que canta a máquina, sim, mas ser um texto que privilegia o imediatismo das sensações. Um outro texto que nos ajuda a perceber melhor esta faceta triunfalista e sensacionista de Álvaro de Campos é a Ode Marítima. Foi publicada no número 2 da revista Orfeu em 1915 e é um texto que assenta centralmente ou basilarmente melhor dizendo na imagem do volante. O volante surge neste texto como que aliás é como que a plataforma para o desencadear frenético das sensações e o volante regula o poema a um movimento ascendente e a um movimento descendente. O movimento ascendente sujeito poético está diante do oceano olha o que é deserto o horizonte o indefinido. O navio aproxima-se lentamente e o sujeito identifica-se com o sentido marítimo da hora. nesse momento um volante interior essa imagem do volante interior essa catapulta essa plataforma começa a trabalhar põe-se em movimento dentro de mim um volante começa a girar lentamente dentro dentro de mim e dentro de mim um volante começa a girar lentamente. Depois evocam-se coisas personagens factos ligados à vida marítima o ritmo do volante altera-se vai-se alterando. A imaginação do sujeito afasta-se do cais marítimo e procura integrar um cais absoluto que é o cais paradigmático de todos os cais e o volante acelera-se mais um pouco. O ritmo do volante acelera-se o ritmo do volante é mais rápido é mais vivo e por parte do sujeito poético há um desejo cada vez maior de identificação com os elementos marítimos. As minhas sensações são um barco a minha imaginação uma âncora minha ânsia um remo o movimento do volante acelera-se ainda mais intensifica-se o desejo da vida marítima o movimento do volante acelera ainda mais amplifica-se e sacode o sujeito poético o sujeito poético entra em êxtase o movimento do volante acentua-se o êxtase em mim levanta-se cresce avança e com o ruído cego derroa-se acentua-se o giro vivo do volante o movimento do poema torna-se mais eufórico acumulam-se as onomatopeias o sujeito deseja integrar corpos dos homens do mar dos piratas corpos de piratas de comerciantes de marinheiros essa perda do eu o sujeito perde a sua a sua a sua identidade vai perdendo a sua identidade porque se vai identificando com todos os signos da vida marítima a linguagem modifica-se com reiterações com anáforas com gritos uma noção enfim uma ideia quase sada ao masoquismo no sentido de o sujeito poético e isto tem que ser encarado obviamente com muito cuidado e muita consciência daquilo que se está a dizer o sujeito poético deseja perder-se na realidade porquê? porque deseja identificar-se com tudo e com todos com tudo e com todos desse contexto marítimo a time às viagens a time às viagens como apostos que me rasgueis mateis firais o que quero é levar para a morte uma alma a transbordar de mar o sujeito quase que se bestializa também a certa altura ele diz roço-me por tudo isto como uma gata com cio por um mural por um muro peço desculpa roço-me por tudo isto como uma gata com cio por um muro arremete como um toiro louco sobre tudo isto cravo unhas parto garras sangro dos dentes sobre isto o desejo de identificação de totalidade e esse desejo de totalidade progride até ao desejo final que é o desejo de identificação com Deus era preciso ser Deus o Deus de um culto ao contrário um Deus monstruoso e satânico um Deus de um panteísmo de sangue para poder encher toda a medida da minha fúria imaginativa fazer de mim as vossas vítimas todas como Cristo sofreu por todos os homens quero sofrer e neste momento o volante o movimento do volante torna-se histérico é cada vez mais intenso o ponto mais alto no ponto mais alto do delírio do sujeito poético da agitação interna do sujeito poético nesse êxtase desmesurado das sensações com imensas imensas onotopeias onotopeias e de repente parte-se de repente parte-se em mim qualquer coisa sentir demais para poder continuar a sentir depois temos um movimento descendente a odd marítima esta segunda parte nesta segunda parte o ritmo do volante interior começa a abrandar e o ritmo linguístico acompanha esse ritmo do volante à evocação nostálgica da infância e a minha infância feliz acorda como uma lágrima em mim o meu passado ressurge como se esse grito marítimo fosse um aroma uma voz o eco de uma canção que fosse chamar ao meu passado por aquela felicidade que nunca mais tornarei a ter a totalidade daquilo que o sujeito pretendeu naquela primeira fase do texto afinal essa totalidade poderá estar nesse estado de vida primordial nessa infância nessa época ou etapa da vida de paz de unidade de cantigas de embalar tudo isto foi uma impressão só da pele como uma carícia todo este tempo não tirei outros olhos do meu sonho longínquo da minha casa ao pé do rio da minha infância ao pé do rio das janelas do meu quarto dando para o rio de noite e a paz do luar esparso nas águas no entanto o sujeito poético que pretende encontrar nessa infância ou pretende ou melhor que encontra nessa infância talvez aquela sensação de totalidade o sujeito reconhece que o regresso é impossível tudo isso foi passado e acorda para o mundo do real o volante abranda desperta para o real o sujeito poético canta momento presente e agora temos um sujeito tranquilo um sujeito não excessivo um sujeito racional e o movimento do volante do volante interior do sujeito poético abranda em compassos ainda mais lentos e o volante abranda dentro de mim e o volante dentro de mim para o navio deixa o poeta o navio desaparece a outra faceta a faceta de desencanto Álvaro de Campos e aqui vamos centrar-nos essencialmente num poema poema de tabacaria é um texto de 1928 foi escrito em 1928 e é um dos textos mais importantes mais significativos da face de desencanto deste heterónimo deste heterónimo pessoano que é Álvaro de Campos e é um texto que denota uma ruptura evidente com as ilusões com as euforias da modernidade é um texto que assenta primordialmente em três eixos semânticos todos eles naturalmente interrelacionados uma ideia de totalidade uma ideia de negatividade e uma ideia de essência já vou explicar há um conjunto de dualidades aliás o texto em si é construído sobre diversas dualidades temáticas nada tudo vitória derrota particular geral exterior interior é um título que reenvia para também tabacaria é um título que reenvia para um para um prazer passageiro ou seja o próprio título carrega consigo a noção de fugacidade e porquê pensemos nos objetos alguns deles superficiais ou não mas enfim que se compram em tabacarias a começar também pelo próprio tabaco enfim é um prazer que se tem de uma forma muito passageira esta ideia de tabacaria de fugacidade de enfim de alguma superficialidade bom três etapas marcam essencialmente este texto a primeira observação pelo circundante a segunda autoanálise com uma ponderação autobiográfica por parte do sujeito poético a terceira o reconhecimento definitivo do seu derrotismo à primeira etapa de respeito observação pelo circundante é visível num sujeito poético um marcado niilismo um marcado derrotismo não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo a ideia de derrotismo de niilismo que comparece também noutros versos estou hoje vencido como se soubesse a verdade estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e pouco depois diz estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e à sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro tudo é nada todos os esforços para achar a verdade são inúteis uma segunda etapa um segundo momento deste texto a autoanálise que o sujeito poético leva a cabo com enfim a sua ponderação quase que autobiográfica nessa autoanálise é tão evidente a carga de ceticismo de descrença ele sujeito poético que procurou a totalidade que procurou que procurou essa totalidade no discurso da religião na religião na filosofia na história ele diz tenho sonhado mais que o que Napoleão fez tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo tenho feito filosofias em segredo que nenhum canto escreveu e esta ambição do sujeito é uma ambição desmedida própria aliás da condição humana e esta condição desmedida como qualquer condição desmedida que se tenha sem algum peso racional esta ambição desmedida conduz o sujeito poético à desilusão serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado querer em mim não nem em nada finalmente a faceta ou a etapa em que o sujeito poético reconhece definitivamente o seu derrotismo o sujeito poético faz um balanço do seu percurso existencial do seu percurso melhor dizendo do seu percurso biográfico o sujeito poético denota uma carregada frustração uma carregada um sentido de angústia e através seja do auto sarcasmo da auto ironia ele vai reconhecendo que a sua vida não foi sublime e denota essa ideia essa noção de desistência e a certa altura diz mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim se me se me ergo minérgico convencido humano e vou tensionar e escrever estes versos em que digo o contrário acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos sigo o fumo como uma rota própria e gozo num mundo sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando enquanto o destino me o conceder continuarei fumando o sujeito poético opta definitivamente pela escrita mas também se nota alguma hesitação em mim como que o sujeito poético se submete ao destino e como que o sujeito poético pretende dizer que prefere fumar a viver como que um viver abstrato e a conclusão deste texto importantíssimo central na produção poética de Álvaro de Campos a conclusão talvez seja esta talvez a verdadeira felicidade esteja num viver tranquilo num viver normal do cotidiano sem ambições sem grandes aspirações se eu casasse se eu casasse com a filha da minha lavadeira talvez talvez fosse feliz esta conclusão deste texto texto do tabacaria reenvia-nos para uma noção muito própria muito específica de felicidade e o sujeito poético aquele sujeito poético aquele sujeito excessivo aquele sujeito que encarnou que vestiu a alma e o corpo da modernidade que perdeu a sua identidade nesse desinvestimento do eu aquele sujeito que procurou o excesso que procurou a totalidade procurou tudo procurou identificar-se com tudo que reenvia-se para este sentido de modernidade esse sujeito acaba no fundo por reconhecer que se calhar a felicidade estará naquele viver normal naquele viver quotidiano normal sem grandes ambições 距าก and com a kita o hum que Obrigado.